No dia 1º de outubro se comemora o dia do idoso. E por falar em envelhecimento humano, os números revelam um novo desenho demográfico, que está influenciando diretamente a estrutura social, política e econômica no Brasil. Atualmente, a expectativa média de vida dos brasileiros é de 72 anos para homens, 75 anos para as mulheres. E a tendência é que essa expectativa aumente ainda mais. Dentro desse contexto, surge o Estatuto do Idoso, que ampliou os direitos dos cidadãos com idade acima de 60 anos e instituiu penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade. Para falar sobre o assunto, recebemos hoje a advogada do Núcleo de Prática Jurídica da FACISA, Raíssa Lacerda, e a advogada da Associação de Idosos de Campina Grande, Natácia Ferreira. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindas ao tema jurídico. É um prazer ter vocês aqui pela primeira vez com a gente. E, como tivemos agora, 1º de outubro, como eu acabei de dizer, o dia do idoso, a gente achou que seria pertinente trazermos o tema, não que só devamos discutir sobre os direitos dos idosos num dia específico do ano e esquecê-los ao longo de todo o ano. Mas a importância é da gente marcar também, aproveitando a data, para a gente fazer essa abordagem. E, de começo, eu queria ouvir você, Raíssa, sobre as linhas gerais desse Estatuto. Boa tarde, Carla. O Estatuto foi criado em 2003 e ele veio para estabelecer medidas de proteção aos idosos. Ele regulamenta os direitos, ele prevê obrigações às entidades assistenciais aos idosos e ele prevê também penalidades para as diversas situações que a gente sabe que acontecem, infelizmente, hoje em dia, de violência, de desrespeito contra o idoso. Portanto, esse problema do desrespeito, da violência, é algo que é comum de vocês receberem lá no núcleo de tratamento? Com certeza, é muito comum. Inclusive, um dado que é importante é que, hoje em dia, essa violência acontece, inclusive, no âmbito familiar. Muitas vezes, por parentes ou por cuidadores. São geradas violências que vão desde o aspecto psicológico até o aspecto físico, chegando às vias de fato, agressão física. Ou até violência financeira também, como a gente sabe que, infelizmente, acontece por parte de netos, de pessoas da confiança do idoso, que têm acesso ao cartão, à senha. Natácia, essa também é uma realidade que vocês acompanham lá na associação? Sim, nós também acompanhamos isso na associação e o que nós presenciamos bem é o abandono da família, certo? Eles contratam uma pessoa para cuidar daquele idoso justamente para se livrar daquela responsabilidade, certo? Acham que, por estar contratando uma pessoa, não tem a responsabilidade no cuidado daquele idoso. Eles transferem para o cuidador muitas responsabilidades que são da família. E aí tem toda uma carga emocional também para esse... Tanto para esse idoso, porque vai ser uma relação e uma expectativa de preenchimento de uma lacuna afetiva, efetivamente, da presença da família. É o abandono afetivo, não é? Isso, o abandono afetivo, Raíssa. Não deixa de ser uma violência também. Inclusive, o Estatuto do Idoso, no artigo 98, fala desse abandono do idoso, que é justamente deixar até mesmo em casa de repouso, que muitas vezes a família vai e deixa o idoso em uma casa de repouso e não aparece mais. Quem tiver a oportunidade de fazer visita à casa de repouso de idosos, vai ver que muitos deles, inclusive, ficam à espera dos familiares, acreditando que um dia eles vão voltar, que vão vir nos finais de semana, mas não acontece. Eles realmente transferem toda a responsabilidade. A partir do momento que eles colocam seu pai, seu avô, seu idoso em uma casa de repouso, eles acham que a partir dali é com eles para frente. Eles pagam a mensalidade, que muitas vezes é retirada da própria aposentadoria do idoso, e vida que segue, eles ficam lá. E muitas das vezes, esses abrigos não necessariamente são ou estão preparados para dar a devida assistência, inclusive prevista no Estatuto, para esses cidadãos. A gente tem denúncias de estrutura que não existe, de profissionais que não são os mais capacitados. Lá no Núcleo, vocês também acompanham esse tipo de denúncia? Acompanhamos. É necessário que o Ministério Público intervenha nesse sentido, através de fiscalizações. Pode, inclusive, haver denúncias ao Ministério Público, denúncias que são asseguradas no anonimato. E é também por parte da família, né? Porque, embora, como eu falei, eles deixam o parente lá, mas eles têm a obrigação de estar visitando, de estar averiguando se estão sendo dados devidos cuidados, atendimentos médicos. Por isso que o Estatuto, no artigo 98, estabelece esse crime de mau strato, de abandono, desculpe. Inclusive, ele prevê pena de seis meses a três anos de detenção. E quando a gente não tem essa... na árvore familiar, você não tem filhos, ou não tem mais os pais, quem efetivamente vai ser o responsabilizado dentro da família? Nesse caso, é o parente mais próximo. Em primeiro grau, estão os descendentes. Na ausência dos descendentes, os ascendentes, que nesse caso é difícil, porque, como a gente já está falando de pessoas idosas, a maioria não tem mais ascendentes. Mas, não tendo descendentes nem ascendentes, recai sobre os colaterais. Então, se o parente mais próximo for um primo de segundo grau, ele vai ser o responsável. E a gente tem tido relatos nesse sentido também. Tem conseguido achar esse primo de segundo grau e ele efetivamente abraçar a causa? Abraçar, achar é possível, mas abraçar a causa nem sempre eles aceitam. Inclusive, em paralelo a isso, até a questão de alimentos, que a gente sabe que as aposentadorias hoje, na maioria das vezes, são insuficientes para custear medicação, procedimentos médicos, até porque a gente sabe que a assistência que o SUS presta hoje é uma assistência muito deficitária. Então, como a gente sabe que muitas vezes a aposentadoria é insuficiente para suprir todas as necessidades do idoso, o idoso pode requerer alimentos judicialmente ao parente mais próximo, na mesma escala que eu falei anteriormente. Primeiro os descendentes, depois os ascendentes, e na ausência desses colaterais. Então, é uma coisa que não é muito divulgada. Muitas pessoas acham que a obrigação alimentar, ela se limita à relação pai e filho, mas não é. De pai para pedir aos filhos também, e aos colaterais também é devido. A gente vai para um intervalo. Vamos para o nosso primeiro intervalo, e na volta falaremos sobre a sociedade e como o poder público lida com o envelhecimento. É um minuto só. Voltamos com mais tema jurídico, agora falando sobre a terceira idade, o sistema único de saúde e a mobilidade urbana. Falando sobre o idoso e o sistema único de saúde, a gente acaba remetendo à questão do trabalho específico da associação que vocês fazem, que no começo do programa a gente disse que era a associação de idosos, mas que não é a associação dos cuidadores de idosos. Então, eu queria que você falasse um pouco, Natácia, de como é a formação desses profissionais que vão atuar junto aos idosos. Tá ok. Inicialmente, a Associação Comunitária de Cuidadores de Idosos de Campina Grande, ela surgiu, certo? De um projeto da Fundação Pedro Américo, através de sua incubadora de empreendimentos solidários, juntamente com o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que consistiu, basicamente, em captar, mobilizar pessoas em situação de vulnerabilidade para formar empreendimentos autogestionários, cooperativas e associações, e colocá-los no mercado de trabalho, certo? Então, durante todo o ano de 2014, essas pessoas foram selecionadas, um grupo aproximadamente de 15 pessoas, e no âmbito da Fundação Pedro Américo, a incubadora forneceu-lhes cursos de capacitação em cuidadores de idosos, certo? Eles concluíram esse curso no ano de 2014, e já em 2015, como cuidadores de idosos, tiveram um treinamento básico em gestão, empreendedorismo, associativismo, para gerir essa associação que se formava. Então, o curso de capacitação consistiu em um curso com certificação de 60 horas em cuidadores de idosos, cujas disciplinas básicas são justamente aquelas voltadas para atenção e cuidado com o idoso, certo? É, ética e cidadania, alimentação, administração de medicamentos, noções de cuidados médicos para a terceira idade. Então, tudo voltado para essa população, de idosos de capina grande. A gente ainda tem muitos problemas nos atuais cuidadores de idosos, que não têm essa formação que vocês ofereceram. Sim, com certeza. Eles não prestam serviço atentando a todos os cuidados éticos da profissão, certo? E também aqueles cuidados médicos necessários para o idoso. É tanto que tem muitos que ministram errado com medicamentos aos idosos. Tem muitos também que não têm sequer alfabetização básica necessária e fundamental para esse cuidado com os idosos. Então, assim, é uma profissão que ela requer cuidados especiais. Ela requer que requisitos sejam preenchidos. Mas enquanto ela não for regulamentada, a gente não tem nenhuma forma de punir aquele que foi contratado sem ter a devida formação. Às vezes sem formação alguma mesmo. Isso. Nós não temos como punir. Agora, uma das funções da associação é justamente fiscalizar. Fiscalizar isso. E demonstrar à sociedade brasileira, campinense, paraibana, que existem profissionais capacitados justamente para exercer esse fim. Você está colocando uma pessoa idosa, uma pessoa frágil, nas mãos de profissionais que são competentes, que estudaram, que tiveram estágios práticos para exercer aquela função. Tem um profissional que tem se aproximado mais disso para além dos cuidadores de idosos. Seria um enfermeiro, aquele que é mais... Sobretudo para aqueles idosos que têm uma condição financeira melhor. Para poder pagar um enfermeiro que fique lá num plantão de 12 por 36, que possa, de fato, dar essa assistência. Mas o valor que vai se cobrar é bem diferente. É algo nesse sentido... Não chega a ser enfermeiros, mas técnicos de enfermagem. E, realmente, o valor é um valor alto, principalmente porque eles trabalham em regime de plantão. Então, como o idoso precisa de cuidados todos os dias, não só dias de semana ou dias úteis, precisa, no mínimo, de dois profissionais que se revezem. Então, realmente, em regra, isso vai ultrapassar a aposentadoria. E, a partir daí, a intervenção dos filhos, dos parentes. Como eu falei anteriormente, até quando não vier de livre e espontânea vontade, uma ação de alimentos que tem que ser judicializada em relação a esses parentes mais próximos para poder suprir essa necessidade. E qual é o suporte diferenciado que o SUS oferece, baseado no que diz o Estatuto? O que o Estatuto estabelece hoje em dia e o que o SUS vem oferecendo, ainda existe um descompasso muito grande. A gente vê que o Estatuto estabelece atendimento prioritário, medicação gratuita. E, muitas vezes, o que a gente vê é que os idosos, muitas vezes, dormem em filas de hospitais. A questão do medicamento, tanto na Defensoria Pública como no Nuprage. A gente tem muito ajuizamento de ações, pedindo medicamentos, pedindo procedimentos cirúrgicos, tanto à Prefeitura como ao Estado. Qual o grau de resolutividade dessas demandas que chegam para vocês? 90%. Graças a Deus, a gente tem conseguido um êxito muito grande nessas obrigações. São ações que a gente entra e com 48 horas, 72 horas, são deferidos medicamentos. Porque, em regra, são medicamentos de urgência, são procedimentos cirúrgicos que, se não realizados num curto prazo, geram danos, geram sequelas ao paciente. Então, graças a Deus, são ações que estão sendo recebidas muito bem pelo Judiciário. Natácia, no que se refere a esse cuidador, qual o leque de obrigações que ele tem? Por exemplo, se ele precisa ir ao médico, é a obrigação do cuidador acompanhá-lo nessa ida ao médico, fazer o acompanhamento tal qual você faz com criança, saber qual é a forma de tomar o remédio, o que diz a prescrição médica, e ele ter ciência disso na hora e conversar com o médico, é assim que acontece ou não? Isso, exatamente. O cuidador, ele vai acompanhar o idoso em exames, em tratamento de saúde, certo? Em hospitais, ele vai também acompanhar o idoso em suas tarefas diárias, como desde uma simples locomoção, a alimentação, a higiene pessoal, ele vai cuidar do bem-estar da pessoa idosa, certo? É tanto que, durante o curso de capacitação, essas são disciplinas básicas, que são fornecidas aos profissionais, certo? Qual é a carga horária? A carga horária são de 60 horas. A carga horária é de 60 horas. Não, não digo do curso, a carga horária do trabalho... A carga horária do trabalho, como a doutora Raíssa falou, ela vai depender da questão dos plantões, certo? Nós contamos com profissionais capacitados, tanto por curso de cuidadores de idosos, como técnicos em enfermagem. Ainda não temos concurso superior de enfermagem. Então, eles, eles são organizados em uma tabela de escalas, que de acordo com os horários dos cuidadores, as pessoas podem escolher aquele cuidador. E também de acordo com a capacitação de cada, de cada cuidador. O que irá influenciar no valor a ser pago. Ok, Raíssa. Vamos para mais um intervalo e na volta falaremos, continuaremos falando sobre a Associação Comunitária de Idosos de Campina Grande. Voltamos já. Voltamos com mais um bloco ainda falando sobre a Associação Comunitária de Cuidadores de Idosos de Campina Grande. Natácia, nesse processo que vocês trabalham, a gente já falou um pouco sobre a questão da atividade, da relação afetiva, mas que cuidados vocês têm nessa formação no que se refere a esse laço afetivo. Sobretudo se o idoso chama um um dia, chama outro no outro. Não vai criar um laço nesse sentido. Mas como é que vocês lidam com isso? Bem, assim, muitos idosos, eles contratam, certo? um profissional para ficar acompanhando dia após dia. É tanto que muitos familiares fazem a própria contratação desse profissional como um empregado doméstico. Então, é como se fosse uma babá para o seu filho pequeno. Esses profissionais que lidam diariamente, podemos dizer que sim, criam afeto com o idoso. Nós temos até um caso de um profissional que mesmo sem ser, mesmo sem passar por esse curso de capacitação, mas agora ingressando na associação e participando, já cuidava de um idoso há 10 anos, certo? E a família rompeu esse vínculo que eles tinham. O idoso ficou muito triste, o idoso passou, adoeceu, passou dias doente e após dois meses o idoso faleceu, veio a falecer. Então, você vê como é imprescindível esse cuidado, certo? Substituir a própria família, substituir a atenção da própria família. Nesse sentido, podemos dizer que cria uma relação de afeto. Agora, quanto à questão de plantões, é mais um cuidado técnico. Podemos dizer que é mais um cuidado técnico, porque vai substituindo, substituindo, substituindo. Certo. Desculpa, Raíssa, eu queria voltar um pouco à questão da saúde, mas particularmente porque se refere aos planos de saúde. Quais são as queixas que vocês têm com maior frequência em relação a isso? Ainda temos problemas nesse sentido. A queixa que nós temos com mais frequência em relação ao plano de saúde são os reajustes com base na idade. À medida que o idoso vai envelhecendo, o plano de saúde vai sofrendo reajustes abusivos. mas graças a Deus a nossa legislação e a jurisprudência tem coibido esse ato. Hoje em dia existem muitas sentenças favoráveis aos idosos, estabelecendo que é realmente ilegal esse reajuste abusivo decorrente da idade. O estatuto prevê que nenhum serviço e nenhum produto pode ter seu valor fixado na idade do cliente, porque isso gera uma discriminação. Certo. Outra questão que queria ver com vocês é com relação à delegacia do idoso. Que olhar vocês têm para o trabalho que é feito por lá? Se de fato o idoso tem tido essa consciência ou as pessoas de chegarem até lá e fazerem, formularem denúncias? Carla, nós temos uma delegacia especializada em idoso. É um privilégio. É um avanço é algo muito positivo. Eu acredito que muitos idosos não têm conhecimento ainda. Eu acho que há pouca divulgação em relação a essa delegacia especializada. Salvo engano, é diz que sem o telefone para a delegacia. E assim, é maravilhoso a gente poder ter uma delegacia especializada. Eu acho que o que a gente precisa é divulgar mais os direitos dos idosos, divulgar mais inclusive os crimes que acontecem contra os idosos, porque às vezes o idoso está passando por uma situação que é um crime e ele nem sabe que aquilo é um crime. Como a gente fala assim, até dentro da própria casa, no seu familiar, crime de abandono, crime de maus tratos, inclusive o crime de estelionato, que acontece corriqueiramente na família, pessoas de confiança do idoso, que ficam com cartão de crédito, que têm acesso à senha, que recebem aposentadoria. Ou simples, a falta de paciência no dia a dia, um grito, um empurrão que dá. Então, muitas vezes eles passam por isso sem ter conhecimento da gravidade, sem ter ciência da gravidade do que está acontecendo. Há um aprofundamento nessa formação que vocês fazem para que o cuidador seja um profundo conhecedor do estatuto e até compartilha esse conhecimento dele com o idoso que, como Raíssa colocou, ainda ignora muito os direitos que ele tem? Sim. Durante o curso de formação, nós temos, que é tanto que o que está acontecendo nessa etapa de 2015, além do curso de associativismo, de autogestão, de empreendedorismo, nós temos essas noções básicas de direito e especialmente o estatuto do idoso. Certo? Porque uma pessoa que está lidando diretamente com os idosos, eles devem saber o mínimo de direitos que eles possuem. certo? Então, eles têm toda essa capacitação. Raíssa, quais são os direitos que vocês listariam como sendo os mais ignorados no que se refere ao idoso? Eu acredito que mais essa parte de crimes mesmo. A gente sabe, é muito divulgada a questão da gratuidade no transporte público, preferência em fila, mas ficam só nesses mais superficiais. Eu acredito que essa questão dos crimes contra idosos que acontecem cada vez com mais frequência e de onde a gente menos espera é o que é menos divulgado, é o que é menos conhecido, que a gente tem que voltar os olhos mais para isso. E aí, se não é conhecido mesmo que seja violado esse direito, as pessoas não chegam nem a denunciar, porque desconhecem que de fato esteja acontecendo uma violação de direitos. Exatamente. E muitas vezes eles até, dos que têm conhecimento desses crimes, que já é uma parcela reduzida, muitos deles ainda não denunciam por medo, por medo, porque trata-se de um neto, trata-se de um filho, então envolve a parte emocional, mas a gente incentiva que vá em frente, que ligue para o Disque 100, se dirija à delegacia do idoso, se na cidade que ele mora ou se perto da casa dele não tem a delegacia do idoso, vá para uma delegacia de polícia normal, faça um inquérito, faça uma queixa-crime, desculpe, e vão ser tomadas as devidas providências. Natácia, quem tem o interesse em fazer essa formação, em ter uma preparação mais adequada para cuidar do idoso, como é que deve fazer para procurar vocês? Bem, nossa associação está de portas abertas para receber novos cuidadores, e ainda nesse semestre nós estaremos fornecendo mais um curso de capacitação, então, quem tiver interesse pode entrar em contato diretamente comigo, certo? Natácia, pelo número 83-988-55-79-34, ou procurar a Fundação Pedro Américo, através da Incubadora de Empreendimentos Populares Solidários, certo? Nós estaremos de portas abertas para receber todos esses profissionais, é um mercado inovador, é um mercado promissor, Campina Grande tem um contingente de idosos grande que está crescendo, a qualidade de vida das pessoas idosas está aumentando, então, assim, a associação, apesar do pouco tempo em funcionamento, ela já está ganhando seu espaço, certo? Nos lares e também nos corações dos idosos campinenses. E a importância de ter nascido a partir de um projeto dentro da academia, né? Exatamente, é um projeto que ainda está se desenvolvendo na Fundação Pedro Américo, certo? Esse projeto seria até o final desse ano, já foi estendido por mais um ano, o ano de 2016, nós estaremos fornecendo outros cursos de capacitação, além dos... Com a chancela do CNPq, né? Exatamente, com a chancela e o financiamento do CNPq. Bacana, parabéns pelo projeto, obrigada pela participação de vocês, foi muito bom tê-las aqui para discutir esse tema que a gente julga ser importante, como eu disse no começo, não só para discutirmos dentro da semana do idoso, mas sempre que a gente entender que é uma pauta necessária para a nossa reflexão. Obrigada a vocês. Nada. Obrigada a você. Obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé. Se você tem alguma sugestão no tema, nos envie, curta a nossa fanpage, siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem. tchau. tchau E aí tchau e aí O que é isso?